O que é o Big Manger? El arte calejero no es delito Escobar na voz Conexão, Brasil América Latina Vamos com nós, hein? É que eu tiro meu sustento nas ruas Com arte onde passo Cada cidade é um novo aprendizado O farol vermelho fechado pra mim é palco O farol vermelho fechado pra mim é trampa E cada canto que eu paro, reparo um tanto E cada canto que eu reparo, paro pra ficar pensando Cada lugar que eu passo e posso tá voltando Com humildade e disciplina, dá licença eu tô chegando Achar que todo mundo é otário é um ponto fraco do falso malandro Foi assim que eu aprendi, então assim que eu vou levando Não são 31 dias, são 31 anos, safada que não se cria Ajudas tamo observando é na procura dos pila Este é o cotidiano da grande maioria Dos que mora na vila, o que sai com a mochila Pra tentar uma vida minimamente digna De dois em dois reais, de grão a grão, de pouco a pouco Mesmo tendo dias tristes sigo com um sorriso Largo estampado em meu rosto Hoje eu vim, menos pelos pila Mais pra acertar meus truques novo E que se foda que tão me pagando pouco Hoje eu vim, mais pra ser feliz Tudo que um dia eu quis era poder viver de arte Mesmo que meu gás acabe Mesmo que meu aluguel acasse Mesmo que me falte a criatividade Que eu saiba distinguir a ilusão da realidade Que eu seja de verdade sincero comigo Que eu acolha meus problemas e supere Os meus vícios que destruam a fortaleza Do império do egoísmo E que siga na pureza pelo certo Sem dizer, conheça a natureza Aproveite sua beleza como se fosse meu último dia Aqui vive, dinheiro é bom Mas não é tudo, a simplicidade é um dom ainda melhor Do que prever o futuro Eu não vim pra ser herói, nem pra ser vilão Eu não vim trazer problema, tampouco a solução Eu não vim pra ganhar Não é competição, eu não escrevo pra lucrar Só pra dar evasão a todos os meus sentimentos Sejam eles ruim e bom E que se foda que tão me pagando pouco Que se foda que tão me pagando pouco Hoje eu vim, menos pelos pila Tudo que eu quero é acertar meus truques novo Fortaleça sua mente, a mantenha concentrada Estabiliza o consciente, fortaleza, passa nada Estabeleça o que almeja e que se foda o que eles pensam Vários tipos de riqueza, aqui vale mais palavra Um dia o carro quebra, um dia o dinheiro acaba Um dia acaba o mundo, mas sobra mais nada Um dia tu se estressa, a linha tensionada Então ela estoura, derrubando máscara Bem como num relato de quem consagra E o asca é como nunca ter notado como a vida passa Como fica preocupado de viver não aproveitar É como se fosse o chamado para o despertar Um dia o carro quebra, um dia o dinheiro acaba Um dia acaba o mundo, mas sobra mais nada Um dia tu se estressa, a linha tensionada Então ela estoura, derrubando máscaras Um dia o carro quebra, um dia o dinheiro acaba Um dia acaba o mundo, não vai sobrar mais nada Um dia tu se estressa, a linha tensionada Então ela estoura, derrubando máscara Bem como num relato de quem consagra E o asca é como nunca ter notado como a vida passa Como fica preocupado de viver não aproveitar É como se fosse o chamado para o despertar Um dia o carro quebra, um dia o dinheiro acaba Um dia acaba o mundo, mas sobra mais nada Um dia tu se estressa, a linha tensionada Então ela estoura, derrubando máscaras É isso aí família E aí